Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta Deus está cuidando, cuidando de tudo